Fala aí galera do YouTube, vamos para mais um vídeo aí no canal. A ideia aqui é explicar para vocês como fazer rodinhas de pneus em casa. Vale para qualquer carro, né? Já deixo registrado que é uma ideia idiota, porque dá muito trabalho, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu tirei o step da Duster, né? O step está aqui já no carro. Eu levantei, com o carro no chão, soltei os parafusos com uma chave de roda que eu tenho em cruz, que é boa. Levantei o carro no macaco, soltei o pneu traseiro, botei o step no lugar do pneu traseiro. Nem apertei muitos parafusos, só apertei com a parafusadeira elétrica. Botei no maior torque possível e encostei todos os parafusos. Aí eu desci o carro, porque esse pneu eu vou tirar de depois. E aí, com a roda traseira já fora do carro, o que eu vou fazer aqui agora é levantar a dianteira do carro, já soltei os parafusos quando estavam no chão, vou tirar todos os parafusos com a parafusadeira elétrica e vou colocar a roda traseira aqui. Recoloco os parafusos, dou um apertozinho legal para ficar apoiado, desço o carro e repito a operação em todos os pneus do carro. Beleza? Vou mostrar fazendo nesse aqui só a retirada e a colocação da outra roda. Outro para gravar? Pode aparecer a tua cara? Hã? Pode aparecer a tua cara? Pode. Tá. Então dá um tchau aí. Então, galera, aqui é o seguinte. Para o trabalho não ser tão braçal, eu estou usando a parafusadeira elétrica para tirar os parafusos e para apertar os parafusos de novo. Só estou usando a chave de roda para dar o aperto final, né? O aperto final eu vou dar com torquímetro, que são 110 Nm de torque nesses parafusos. Mas aqui eu já levantei o carro, a roda está já com os parafusos soltos. Então o que eu vou fazer aqui é só tirar todos os parafusos com a parafusadeira elétrica. E aí, com os parafusos removidos, para você tirar a roda de SUV e não fazer muito esforço, você apoia na perna e você usa a própria perna para fazer a remoção da roda. A da Duster até que é leve, mas tem rodas de carro que são bem mais pesadas. E aí, agora, com essa roda dianteira fora do lugar, o que eu vou fazer é pegar a roda traseira, colocar no lugar, botar os parafusos. Então, galera, só aproveitando aí para já adiantar, um serviço que eu vou ter que fazer é a troca desse disco, que ele já está no limite máximo dele aqui, já está bem... tem um degrau aqui gigante, aqui eu já medito, tem que trocar. Para fazer a troca, eu já estou com discos novos, o que eu vou fazer depois, eu vou comprar uns cavaletes, porque eu não vou fazer força com o carro no macaco. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar esses dois parafusos aqui, que são torques de T40, e vou tirar fora o disco para botar o novo e aproveitar para trocar as pastilhas, que estão até boas, mas como eu vou trocar o disco, tem que trocar tudo. Eu não quero deixar o carro muito tempo no macaco, eu já vou colocando a roda traseira aqui e prendendo tudo. Então, aqui, a recolocação da roda, mesma coisa, eu vou apoiar a roda aqui na minha coxa para não fazer muito esforço, levantar, você vai ter que limpar aqui antes de colocar a outra roda, mas como eu vou trocar depois esse freio, eu não estou tão preocupado com a limpeza da roda nesse momento. aí, agora aqui, eu vou alinhar com os furos dos parafusos e colocar todos os cinco parafusos com o dedo, que é muito pior de colocar na roda de liga porque a roda do step é fácil. O importante é só iniciar a rosca para garantir que eu não vou estragar a rosca com a máquina, porque a máquina tem muita força. Se entrar meio torto, a máquina continua apertando até um ponto que não tem volta e você já estragou a rosca. Aí, com a roda no lugar e com os parafusos colocados na mão, eu vou deixar, vou empurrar a roda para dentro para ela ficar bem alinhadinha e vou apertar todos os parafusos com a parafusadora elétrica. Como ela já tem um torquezinho bacana, eu vou deixar a própria parafusadora e encostar todos os parafusos. Sem a parafusadora elétrica, fazer esse trabalho vai ficar bem mais complicado porque eu tenho que fazer isso para quatro rodas. Aí, agora, desceu o carro, já posso dar um apertinho com a chave de roda do carro e depois desceu o carro para dar um aperto final. Então, eu aproveitei que a chave de roda do carro é bem pequenininha, eu já dei um apertozinho aqui, segurando a roda com a mão mesmo aqui só para dar um grauzinho, só para garantir que a roda está bem assentada no fundo aqui, para quando eu descer a roda poder apertar bem com a chave de roda do carro, com a chave de roda que eu tenho, com a chave em cruz. Mas, inclusive, eu acho que eu vou usar, eu vou dar só mais um grauzinho aqui, porque como está no macaco, eu não posso fazer muita força, mas você vê que ela vai um pouquinho mais. Já consegui dar um apertinho um pouquinho melhor. Teve quatro parafusos aqui que foram bem. E aí, agora sim, a roda está bem assentada no fundo, eu posso baixar o macaco para poder apertar com o torquímetro para dar o torque final, porque essa roda aqui já está permanentemente colocada no lugar. O step eu vou ter que tirar de novo, por isso que eu não apertei tanto. Agora, essa aqui eu já vou descer, vou dar o torque com o torquímetro e passar para a próxima roda, que agora eu já estou com a dianteira para colocar em outro lugar. E aí, agora eu vou descer aqui. Então, galera, aqui eu vou dar o aperto final nessa roda. Cada um dos parafusos vai 110 Nm de torque. É um torque bem considerável. Não é um apertinho, não. Então, agora eu vou dar os cinco parafusos já com 110 Nm de torque, bem apertados. Depois eu posso dar até uma conferida com a chave cruz só para ver se está bem apertado mesmo. Mas é o que manda uma nau. E já é um torque bem forte. Não é fraco, não. É no nível de um pampoca traseiro de moto. Então, galera, esse é o procedimento. Eu vou repetir isso aqui para todas as rodas. E aí, eu vou repetir isso aqui. E aí, eu vou repetir isso aqui.